Hoje o nosso bate-papo vai ser com o cantor e compositor Carlos Bona, que acaba de lançar o seu mais novo trabalho, esse disco aqui intitulado com o nome Eu Nunca Sei. Pois é, Luciana, é mais ou menos isso, ó. Se eu digo sim, você diz não, eu nunca sei, eu nunca sei. Se eu toco rock, você quer baião, eu nunca sei, eu nunca sei. Já fiz de tudo para compreender, até alguns livros comecei a ler, eu nunca sei, eu nunca sei. Show! Agora me conta de onde é essa inspiração Eu Nunca Sei. Pois é, Luciana, é um prazer estar aqui com vocês. E diríamos assim que a gente vai levando a vida, vai vivendo e vai concluindo que a gente realmente está sempre aprendendo, a todo momento, com todos, né? E eu acho que a grande sabedoria do homem é essa, a gente chegar nesse ponto de entender que a gente está sempre aprendendo. É tão gostoso aprender em todas as situações. Eu acho que foi isso que me fez escrever esse CD com esse título Eu Nunca Sei. Tá certo, pois é, o disco aqui, o CD, tem 16 faixas e é bem eclético, né, Bona? É, a minha marca, né? Quem acompanha meu trabalho desde 1981, são 15 discos lançados, esse é o 15º disco lançado, que me acompanha e vê como é que eu já gravei de tudo. Fui do romântico ao rock, ao congo, à capoeira, então eu acho que isso é uma marca minha que é difícil eu sair dessa, né? Bona, você teve algumas participações, algumas parcerias, inclusive parcerias da internet. Que história é essa? Conta pra gente. É, é um disco onde, graças a Deus, tive grandes amigos compositores, João Pimenta, Marques Gasperazzo, muita gente boa, Thelmo Merlo, Alex Krieger, muita gente. E uma delas aconteceu exatamente assim, Luciano. Eu vinha de um passeio que eu fiz e no carro, eu vinha de manhã e no carro eu compus um samba dirigindo, que se chama Chorei, e vinha cantando, chorei, o refrão. Aí consegui compor o refrão nessa viagem e a música, mas eu não conseguia fazer a segunda parte da letra, a letra não saiu de jeito nenhum. Chegando em casa, peguei o violão, batalhei e não consegui escrever algo que eu dissesse assim, tá legal. Aí me veio aquela luz, né, e eu já tinha no Facebook, falei assim, vamos fazer uma experiência. Gravei a música cantando ao violão e na hora que não tinha letra eu cantava lá 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 lá. E joguei no Facebook e falei, ó pessoal, quem quiser me ajudar, vamos fazer uma parceria, parceria pela internet, né. E ex-menino que deu assim tanta gente, tanta gente participando, dando ideias, né, das frases, da poesia. No final nós fizemos um, fomos fazendo um filtro, né, e chegamos a seis compositores, que são os seis que ficaram comigo. Vamos ver se eu lembro aqui que é tanto, né. É o Alex Krieger, é a Onísse, Onísse é geógrafa, olha bem que legal. São pessoas que você não conhecia? Alguns sim, porque a gente era amigo no Facebook, mas outros não. Então, por exemplo, a Onísse eu conhecia, é uma geógrafa. Nós eu não sabia que ela gostava de fazer essas coisas. O Alex eu conheço porque ele é um músico aí que faz um trabalho legal. Ele é blues, ele é da área do rock e do blues. Participou. Depois teve o Marcelo, que é um professor do IFES, que eu não o conhecia. Ele é um professor da área de tecnologia e também participou. Tem a Maria da Penha Xavier, que essa eu conheci há muitos anos. Ela tem uma raiz sambista, ela gosta disso. O Júnior Chimendes eu não conhecia, é um carioca que está morando aqui e que é muito chegado na Bossa Nova também. Eu fui conhecê-lo nesse momento. E o Altoé, que também é um funcionário do Banestes. Então, essa turma toda participou. Vamos conhecer essa música, então? Chorei, mas não chorei de dor Chorei de felicidade nos braços do meu amor Chorei, mas não chorei de dor Chorei de felicidade nos braços do meu amor O meu choro foi só de alegria Por estar com quem eu queria Chorei não faz mal chorar Quando se tem alguém para amar Algum tempo se passou Afinal eu percebi O amor que tanto procurava Estava aqui bem pertinho de mim O amor que tanto procurava Estava aqui bem pertinho de mim Ah, eu chorei Pelo jeito aí a parceria deu certo, hein? É, ficou bonita Ficou muito bonita Agora vem cá, você tem muita influência aí da Jovem Guarda Você começou na década de 1970 E pelo que eu vi aqui no CD Você tem bastante influência E porque como ele é bastante eclético Puxa um pouquinho para o rock Meio Roberto Carlos Como é que é isso? É, eu sou da geração Roberto Carlos, né? Garoto de 13 anos Que ficava vendo tardes, jovens tardes domingo na TV Vendo Roberto Carlos E naturalmente meu ídolo até hoje Mas tem aquele carinho especial pelas músicas da época Porque a música quando eu era jovem E até hoje quando eu faço meus shows Eu costumo fazer uns set com músicas daquela época Geralmente com predominância do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos Que são os dois assim prediletos Suas grandes influências, né? Exatamente Embora eu também tenha influências O tempo foi passando E veio a época dos festivais na década de 70 Aí a gente já entra no outro caminho E depois no final dos anos 70 Veio aquela era maravilhosa da música nordestina Que aí eu me apaixonei por Zé Ramalho Por Alceu Valença Tem forró aqui que eu estou sabendo Então isso tudo é um apanhado da minha vida Daquilo tudo que eu gosto Não tem como conversar com você E não pedir para cantar aí Um dos seus maiores sucessos O Lero Lero Relembra um pouquinho para a gente Ei Luciana, deixa eu te falar uma coisa Brincando, aproveitando o gancho que você me deu Não é Lero Lero, é Lero 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 Mas deixa eu contar uma brincadeira Eu estou aproveitando o gancho Eu estava em Goiânia, né? E fui numa rádio fazer um trabalho com essa música Eu rodei o Brasil nessa ocasião E quando eu cheguei lá O rapaz da rádio falou assim Ô Carlos Bona Que negócio aí de Lero Lero Essa música é sua que está tocando aqui na rádio? Eu falei KKK Não é Lero Lero É Lero 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 é papo furado Lero Lero significa papo sério Porque na verdade É uma brincadeira que estou fazendo Porque essa música foi composta Como uma mensagem de final de ano Da formatura dos alunos da escola técnica Enquanto eu era professor lá E aí ela foi uma mensagem muito séria Embora eu usasse o refrão Com esse Lero Para aquela coisa do refrão Então vamos escutar o Lero 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 Lá Lero 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 Lá Lero 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 Lá Lero 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 Lá Olhe pra sua vida, amigo, agora Você não pode se acomodar Em frente, cara e tudo sem demora A vida é uma barra Você pode chegar lá Lero 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 L